Complicado, deixa o aleatório, pá Deixa o aleatório Bora, bora, bora Não, não, não Não, bora marcar os play aqui É doido, é Quem marcar os play, porra Se pegar o pó, se lavrar Ah É É O que eu tô dizendo Os caras já sabonete e tal O bom é assim Já tão vindo aqui os caras, ó No meio Os caras tão vindo aqui, 255 Oxe Os caras tão vindo aqui, 255 Os caras tão vindo aqui, 255 Os caras tão vindo aqui, 255 Oxe Não Vai dar cara ali na coisa ali Ah Na escada ali Carava Ali na avancinha aí mesmo Então lá do lado de fora, pô No corredor Lá do lado de fora, pô No corredor Vamos pegar Não sai não, não sai não, pô Deixa o caravá Não sai não, não sai não, pô Deixa o caravá Traz da pedra Tem mais, viu Costa Tô Tô cravado em cima da pedra, viu Bora que eu tô com tudo Correu, filho Tá correndo Tá assombrado o homem Parece que não Parece que não Que eu já tô cansado Parece que não, que eu já tô cansado Tô meio Costa Tô amigo deles tão vindo Costa Tô meio Costa Tô ligado Tô ligado, relaxe Tem um cara lá atrás, viu 255, ó Tem um cara lá atrás, viu 255, ó As players não tá ao nosso favor, não, viu Hoje não tá ao nosso favor, não, viu Tá passando a nossa amiga aí Tá passando a nossa amiga aí Os cara tão vindo Costa, viu, poxa Tão vindo Os cara tão vindo Costa, viu, poxa Tem uma maior história aonde Tô conseguindo Sei lá, velho, segurar a mira direito Tipo estranho Tipo estranho Sense, lagado Oh, delícia Isso aqui que eu tô falando Claro que era Player Matou Tiro lá na frente, viu Tiro lá na frente Vô Onde está todo mundo? Onde está tudo? Nós colocamos seus cães Idê, velho Olha o que o cara tem, velho Dê, velho Onde está dando raiva aí, velho Já, velho Eu e esse outro ali é tá mais, ó É esse carro, é esse Pai 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 vou pegar essas caixas para mim que mira eu drogo para tudo na extração pô eu drogo na extração só para mim lá que eu tô com mira curta criança peraí bom ximari munição ap e um pente cheio eu gasto a bala não passou toma 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 de caralho oxe é nem não viu é o play play lá no cima na entrada no carro tomou mano não morre não gostou uma quatro tiros de apeléi não quase não morre cara e isso aí é o que voz é tomei costa 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 cento noventa e cinco morri e aí e aí e aí e aí e eu fiz fumaça filho e aí e eu fiz a fumaça pô já era e lá vou morrer tem uma fumaça faz pô dá para mim vai morrer se o vc fumaça viado tu vai o cara tá lá no cento noventa e cinco se tá cento cinco por aí vai 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 ai caramba não quer correr Perdi a perna Segue-me O cara tá em tua esquerda, nessa subidinha aí, nas... Ah, meu Deus do céu Ah, ave maria Basicamente o zero to head Não, zero to head não, que a gente tá trazendo as paradinhas aqui Mas só de revolver Vamos ver se dá boa aí, né? Opa, é que isso era? Porra, tô apinando tudo hoje, velho, olha isso Mano, tô cego, velho, não é possível Tô ceguinho, velho Quero gastar minha munição com o Skelly, né? Muito bem Meu inimigo Não tem umas granadinhas Olha aí Você é louco Ah, ave, hein? Morreu Play É play aí ou achou o Skelly? Tô fazendo a missão aqui Tô fazendo a missão aqui Vamos farmando devagarzinho Olha aí Ah, sei que era Tapa de algodão Amofado de algodão no caso, né? Play aí tem, agora onde Tem que encontrá-los Tem que encontrá-los Errei muito tira ali Tá suando meu dedo, velho Analógico Peguei outros pouca munição desse revólver Merda E aí E aí E aí E aí Nossa velha Meu Jesus A internet cai na hora que eu vou atirar no Skelly Eu tô bem É brincadeira, velho É brincadeira, velho É brincadeira, velho Gastei já a munição Gastei já a munição Todinha de meu revólver Todinha de meu revólver Que merda É Se tu não Não pegou a Tu não tá de checo Peguei as armas Peguei a arma aqui já, pô Já gastei a munição todinha do revólver, tá ligado? Gastei a munição todinha do revólver, tá ligado? э E aí Ê E aí E aí Esse cara tava meio danati pra trás, velho Se não for um player aqui E aí E aí E aí E aí Eu tô meio já vou, espere aí Boa, matou? Boa. Deitado, matei, não. Morreu? Morri, velho. Meu Jesus, tá onde? Tá deitado, tá deitado, velho. Tá deitado, velho. Ai, velho, até um Costa, pô. Sabia, mano. Eu sei que ele tava mirando em alguém ali. Ah, velho, brincadeira, é isso? Ah, os caras jogam assim. O cara tá aqui em cima. Fazer o quê? Joga assim, pô, igual o Rato. Que é a esquerda. Ah, morri. Ah, pelo amor de Deus, velho. Dá não, pô. Dá difícil jogar esse jogo hoje, ó. Serião, pô. Meu Deus. Bora, rapaziada. Mais um aqui. Deu merda. Cuidado direito aí, velho. Vamos lá. Se tem do que, não faz do que eu caia uma coisa, velho. Bota o que eu faço aqui, velho. Olha, tá bravo, velho. Tá. Deixa eu acabar, velho. Falei, quanto é? Tá aqui os caras. Tem dois bravos aqui. Chegando aí. Cara, eu tô aqui em cima no morro. Sério? Aqui. Aqui em cima no morro. Tô indo. Por a direita lá. Ah, então, ah, vou comigo. Vou morrer. Calma, segura, segura. Tô chegando. Segura, segura. Tá, cober? Tá, onde é ele, pô? Tá, aqui, cuidado, 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 cuidado aqui na frente no 325. Osh, tá aqui comigo ainda. Eu tô aqui, aqui, ó, aqui. Eu tô aqui, cadê o cara, velho. Tá doido, é o gulho. É, não escreve, pô. Tem que ir lá embaixo, né? Não esgota aí, não. Tem que ir lá embaixo. Não esgota aí, não. Eu subi daí agora, peraí. Ah, mano, eu esgoto. Peraí, peraí. Não pulei pra ele, camarada. Tem cara lá dentro do... Passo aí, ó. Olha o passo aí, ó. Aqui no meio direito, um passo. Ah, hein. Aqui no meio direito, um passo. Equipo, eu preciso backup. Repito, eu preciso backup. É, os caras tá aí há mais tempo de nós, eles não vão lá, não, pô. Os caras tá aí há mais tempo de nós, eles não vão lá, não, pô. Mas se chover, esse jogo é tudo contra o cara, pô. Os caras aí atirando neles, tá? Fazendo, voando. Vamos ver lá dentro. Que malato que tá por aí. Tô chegando. Tô indo te pegar, ah. Uau, uau. Uau, uau. Meta a regra aqui, sai que eu adicionar. Tá aí, gostadinho. Tá aí, gostadinho. Tá aí, gostadinho. Passei, já. Passei, já. Tá comigo, tá aqui em cima onde eu tô. Tá comigo, tá aqui em cima onde eu tô. Ô, xóia. Ô, xóia. Matei, goste. Matei, goste. Onde tava e não me viu não, goste? Onde tava e não me viu não, goste? É. Onde? O 5. O 5. Dei, pá. Dar pra mim e o 4. O 5. O 3, pá. Dar pra mim e o 4. Eu tô com arma de peixe. Eu tô com arma de longe? É... Eu tô com arma de longe? Caraca, velho Isso aqui eu vou botar até no status Essa morte aqui, lá no short do YouTube Obrigado, meu bebê E você, você é meu bebê Você é meu bebê Bora, bora isso aí, bora Deixa a barragem lá e esperar Tu sabe Tu pegou a MDR, onde? Achei Boa Começar a jogar como manda, né? Isso aí Oia, velho Rato de laboratório Vai não, gente Eu já tava aí, tu que veio Vai no hotel ou vai pra raio? Vamos escrever aqui com a M14, otário Olha Vamos ver Tem que pegar Estão 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 É que tem o teleférico. Escutem mesmo. Nem teleférico. Foi lá no... Lá em cima. Tipo no comunicação. Extraíva. Tá bom. 400 mil de loot. Caras só de revolver. Tá bom. Tá bom. Ababamos demais, velho. Ababamos demais, velho. Uma deu merda. Olha que deu boa. Enfim. É isso aí, minha rapaziada. Deu boa. Um playzinho a gente já puxa extração. Boa. Boa. Deve ter que ir a puxa extração. Poxa, pois é. Ababá, se limpa aí. Saideira, rapaz. Já foi. Tamo junto, minha rapaziada. Valeu. Quem gostou, deixe o likezão. Se inscrevam, comentem, compartilhem. Até a próxima. Valeu.